Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo, galera, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox E hoje estamos aqui com mais um vídeo de Velho Oeste, faz sempre que eu me trago o Velho Oeste aqui no Roblox E vídeo de Velho Oeste, então, bora lá, né? Já tem um cara que ele vai atirar aqui, ó Você não atirar aí não, hein, fi? Tirar aí ou não, hein, fi? Hein, fi? Toma isso, meu fi? Toma, toma Nossa, cara, nossa, matamos ele, beleza, galera, beleza Tá boa Ó, meu amigo aqui, ó, salvou eu Então, galera, antes de estar com vocês nesse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal Ativa as notificações pra sempre E eu vou estar dizendo que para aqui, pronto, então é isso Eita O cara pegou o cavalo aqui, vou pegar o meu cavalo também Ô, que é isso, que é isso, rapaz, que é isso, rapaz Ô, que é isso, rapaz, que é isso, rapaz Deixa eu ir lá no... Pegar o meu cavalo Pra gente explorar aqui, né? Aqui, estamos aqui Meu cavalo E pronto Bora lá, 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 bora Toma, toma Toma, você não vai conseguir me derrotar não Eita, corre, 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 corre Não, eu tô preso, não Ele me capturou, ah não Segure, segure, segure Segure, 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 segure Não Maldito Segure, segure, não, maldito cara Vou ficar bravo Ah, mas esse cara vai ver Ah, esse cara vai ver Ah, esse cara vai ver Ah, deixa eu Deixa eu ir logo aqui, né Já que eu perdi meu cavalo, vou ter que procurar outro cavalo Aqui no Ciberoeste Que é muito bom Corre, voltei Tá, vou pegar outro cavalo, já que ele Foi inútil, né Deixa eu pegar esse cavalo aqui Esse cavalo aqui já é dele Eu quero um cavalo Aqui, tem um cavalo aqui, vou pegar esse cavalo aqui pra mim Hihi Ai, o cara vai comigo? Ah, tudo bem, tudo bem Não, pode pegar esse cavalo, não quero esse cavalo mesmo Vou pegar aquele cavalo Ah, já tem Vou montar aqui Tá, eu vou Eu vou Eu vou explorar alguma coisa aqui no Velho Oeste Pra, né Eu ver Não Caramba, eu só tô Eu ia tentar saber se Tá Beleza, bora logo Vamos explorar alguma coisa aqui no Velho Oeste Tá Tá, bora lá Bora lá, né Tem um bicho aqui Tem um bicho aqui Ah, ele correu, ele correu, ele correu Tá, ok, beleza Tô chegando aqui Eita, vamos passar aqui Ai, passando aqui na linha de trem Passando aqui na linha de trem Eita Caramba, passando aqui no trilho do trem, galera Galera, a gente passou aqui no trilho do trem Aqui, ó Caraca, aqui é o trem Onde que o trem passa Tem que tomar muito cuidado Tá, ok Mas antes de dizer Ah, deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Pra sempre receber todas as novas aventuras Eu acho que eu já falei isso, né Não sei Espera aí Acho que eu tô voltando pro Velho Oeste, eu acho Não sei Acho que eu voltei Voltei Não, não voltei não Ainda não Ah, o trem passa aqui de novo Ai, meu Deus Esse trem, viu Vou ter que seguir até uma linha de trem aqui Pra ver aqui Nossa Nossa Nossa, que esse velho Eu acho que é muito legal esse mapa, galera Só que às vezes é muito chato Quando os caras pegam a gente Aí é muito chato Tá Ó Se o cara estiver por aqui Eu não sou um bom xerife Bem não, hein Não sou um bom carboy Não, hein Ai, caraca Cuidado Mirro, mirro Wirro 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 Ah, o cara tá aqui O cara tá aqui Boa Vamos, corre, corre Corre, corre Não maluco Ah, mas esse cara vai ver, mano. Ah, pessoa chata, velho. Pessoa chata, velho. Fica me atirando. Ai, coisa chata. Pronto, gente, eu atirei uma arma quando acabar com a fruta. E eu com isso, meu filho. Porção de vida. Não é porção de vida. Isso não é só porção de vida. Porção de vida. Estou. Sou um cowboy só, sou um cowboy. Beleza. Estou aqui de volta. Eu preciso achar. Deixa eu... Deixa eu... Eu vou... Bom, já que aquele cara maldito me matou... Eu vou pular bem aqui. Ai, eu caí. Eu caí. Ai, caraca. Só porcaria ali. Os caras tão ali. Tão os caras ali. Com o cauchão. Eu vou tirar a mesa ali. Não tô nem aí. Aquele cara... Aqueles caras só ficam querendo me matar. Querem ficar achando que são... Que não gostam de mim. Ah, então vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Aqui o meu cavalo. Cavalo! Meu cavalinho que era meu aqui, ó. Cavalinho, estou de volta. Vamos, vamos, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, cabalinho. Corre, cavalinho. Corre, cavalinho. Não fica parado. Cavalinho. Cavalinho, corre. Cavalinho. Corre, cavalinho. Isso. Estou com o cavalinho de volta. eu queria que eu entrei ó ai tem um bicho aqui beleza ai meu Deus do céu tá aqui tem uns lagos nossa bolsa de lucas eu não vou roubar isso não eu hein sai com roupa eu não sei só que caraca ai não tem um outro cara de novo eu vou ficar bravo aqui vou ficar bravo de novo velho mano os cara tá ficando me matando velho meu Deus os caras só ficam matando agora eu perdi meu cavalo a minha porra perdi meu cabalo velho tem um trem é o trem é o trem gente é um trem eu achei o trem aqui ó achei o trem vamos lá ei trem vou pegar o trem corre 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 o trem trem caraca eu vi o trem passando aqui até agora meu Deus caraca nossa eu não vi o trem galera então trem aqui ó a gente já deixa seu like aí no vídeo viu porque isso é muito bom velho ai não tem um cara aqui tem um cara aqui de novo gente percorrer tem um trem ali o trem tá andando ali certinho ó eu vou fazer umas coisas aqui nessa cidade para né fazer umas coisas aqui ó deixa 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 eu ir pra deixa eu ir pra uma estação ali que tem uma estação ai meu Deus tem alguém me percebendo aqui sai sai aqui sai eu vou tirar vou tirar o teu caute ali ó toma 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 fazerei gente tô calma ale95 beleza aqui ó ali o trem ali o trem e outra tá lembra o trem ali o trem ali o trem a cara da um yokawa tio? não os cara me matou de novo tô ficando bravo tô ficando bravo já com esses cara véi a outra ele foi roubado ah não voltei aqui para o lugar que agora com esse cara hein esse cara pode matar ou lobo chato né tem um lobo chato também né Eu tenho que encontrar Alguma Acho tesouros Outra ia passar por ali Eu acho Corre O trem ia passar O trem ia passar Eita O trem passou eu acho O trem passou Não sei mais Eu vou lá Eu vou Estilo lá de volta Meu cavalo e ninguém ia pegar Beleza, 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 beleza Vou pegar, pegar, vem cá Vem se pegar meu cavalo Fui roubado com o cavalo três vezes, velho Meu Deus Mas não Tem que achar meu cavalo Tem que achar meu cavalo Caramba, meu cavalo foi roubado, velho Que raiva desses caras que ficam me atirando roubando meu cavalo, velho Eu acho que ele daria um cavalo Não, que ele não é um cavalo, não Deixa eu entrar aqui Deixa eu subir o pé do meu cavalo Ali é o meu cavalo, eu acho Acho que ele não é o meu cavalo É o meu cavalo, beleza Deixa eu pegar ele aqui Beleza, o cavalo Se você está de volta Depois eu esquece, os caras têm matado eu e você Mas galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que você tenha gostado E eu acho que eu vou colocar o título do vídeo Vou colocar o título do vídeo assim Os caras roubou meu cavalo No Velho Oeste Mas é isso galera É isso e falhou Tchau Até o próximo vídeo